e tamo junto pessoal nessa que é a minha a sua a nossa horta e na horta do agro nosso hoje nós vamos plantar rúcula eu tô com umas bandejas de rúcula ali que eu vou pegar agora faz uns 15 dias ou mais que essas bandejas estavam aqui não tinha terra para plantar elas eu tava em dúvida onde plantar como plantar e tal e agora vou plantar o que eu consegui recuperar delas porque muito tempo judiou um pouquinho das nossas mudas então vou pegar elas agora aproveitar que aqui já está arriscado que acompanhou nós ontem viu as 1800 mudas de beterraba que a gente plantou e agora vamos plantar essas duas bandejas eu queria que não dê para recuperar toda mas vamos plantar o que a gente puder vou pegar lá nossa bandeja como vocês podem ver tá bem judiada ficou muito tempo ali e aí acaba que empurra para cá empurra para lá lava as verduras lá mole elas um pouco acabou que vamos tentar ver o que a gente consegue plantar daqui e se vai vingar né aí tem dois canteirinho aqui preparado já até riscado de ontem com esterco de galinha e tudo então tem que esses dois canteiros seja o suficiente para colocar essas duas bandejas aqui depois eu vou mostrar a rúcula que eu plantei ali já tem uns 40 dias ou mais o que eu pude tirar dela eu tirei o resto perdi queimou amarelou o caulezinho dela ficou meio roxo os feirantes a gente não gosta porque fala que a rúcula tá passada desse jeito e tal e aí ó como tá tá vendo queimou amarelou eu cabe cabe que perdi isso daqui esse canteiro aqui eu vou arrancar vou arrancar com a mão mesmo tem alface de um lado a selga do outro e a dois canteiros só então eu vou arrancar eles o que vai ficar com a mão e vou jogar um esterco de galinha aqui plantar repolho aqui talvez vamos vamos ver o que eu vou plantar nesse canteiro aqui agora bora para cá plantar essas rúculas vou dar um espaçamento maior do que do outro lado lá porque eu acho que um espaçamento maior entre um palmo e outro ó corre mais vento a rúcula desenvolve melhor aquele lá foi também um aprendizado pra nós né é a primeira vez foi a primeira vez é que a gente plantou o rúcula aqui essa é a segunda então vou dar um espaçamento maior é um dois três quatro mudas numa carreira vou pular colocar aqui dois palmos de diferença uma da outra alguns eu vou ter que deixar com três porque o canteiro não ficou muito nivelado né sempre lembrando eu sou novo no ramo vou aprender muito ainda então Esse aqui perdeu Olha Perdi quase toda a bandeja Paciência Vamos ver o que a gente consegue tirar daqui agora Até aqui Deu para plantar Agora eu vou pegar umas mudas novas Que eu tenho de rúcula lá E completar esse canteiro E eu vou plantar um só canteiro Depois de uma semana Ou sei lá 10, 15 dias Eu planto mais um canteiro aqui Porque a venda de rúcula não sai muito E se demorar Perde como vocês viram lá Então melhor ter um canteiro só Vou completar esse canteiro Agora uma bandeja novinha de rúcula Vamos encher esse canteiro E aí E aí E aí E aí Sobrou quase meia bandeja de ruclo Vou deixar para nós plantar semana que vem Aproveitando o embalo que já tem o canteiro pronto aqui Eu vou plantar minha salsa A salsa é o seguinte Aqui eu vou plantar ela com espaçamento Vou plantar risco por risco Pronto aqui Cinco dedos Tem outro risco aqui E aqui cinco dedos também Não vou dar um espaçamento muito grande não Está vendo? Cinco dedos, cinco dedos e cinco dedos No geral Vamos plantar tudo aqui Minhas mudas estão meio secas Ficar esperto com isso também Quando a muda ficar muito tempo lá Regar as mudas Não, mas esse tempo seco que está dando Não chove nem a pau E aqui eu pulei um Nossa Viu a conta Está aí Esse foi o meu trabalhinho de hoje aqui Na horta do AgroNossa Agora eu vou colher uma cova e levar para casa para comer Sigam nossas redes sociais Arroba o AgroNossa Tamo junto E antes de terminar esse vídeo Eu queria dar um alô para o pessoal Um abraço aí para o filho do Cícero Pedro Henrique Ele me mandou mensagem ontem Falou, Marcos, manda um abraço para o meu filho Um abraço, Pedro Henrique Um abraço também para os agricultores de Ibiúna Pessoal me curte aí Tamo junto Na profissão E mandando bala Um abraço para todos daí Um abraço também para o pessoal da horta Urba Horta Se eu não me engano Vou dar uma olhada aqui Que às vezes não tem tudo de cabeça Mas eu lembro Alguma coisa assim Essa da Urba Horta aí É o Fabrício Que trabalha junto com o irmão dele É Urbag É uma horta urbana orgânica Que eles tem lá em Sorocaba, se eu não me engano É Sorocaba, interior de São Paulo Um abraço para o Fabrício Um abraço para o pessoal lá Boa tocada aí, meu Horta orgânica é o canal Aqui a minha Não sei se será viável um dia ter Mas a ideia É no futuro sim Ter uma horta orgânica Aí vamos aqui para os abraços A mensagem que chegou agora do Rodrigo Ô Marcos, mostra como está o brócolis Vou mostrar assim o brócolis Terminei de colher todo o coentro lá Estou regando o brócolis No próximo vídeo aí Vou dar uma mostrada assim Como está o nosso brócolis Aí aqui também O recado do Gabriel A cenoura você vende por quanto? O moio Eu acho que é o maço O maço aqui Eu vendo em média R$3,50 o maço A dúzia Dependendo do tamanho da cenoura Porque aqui tem várias manhas A cenoura é pequena Coloca um pouquinho mais Coloca 12 cenouras A cenoura está média Coloca 10 A cenoura está grande Coloca 9 A média de preços também De R$35 a R$40 a dúzia É a primeira vez que eu planto cenoura aqui Aí ele fala aqui também Ah tá É o Gabriel Freire da Silva Qual a adubação completa da cenoura? A cenoura quando eu plantei Eu lembro que eu coloquei um corretor de solo nela Faz três meses também né E joguei também o adubo 10-10-10 Que é o NPK de plantio Depois Passou aí uns Mais de um mês Um mês e meio Quase dois meses O que eu fiz? Eu peguei o 25-15 que eu tinha Joguei dentro do balde Joguei o NPK 10-10 também Junto Misturei os dois e joguei Com um misturado no outro O 10-10 E o de plantio Que é o 10-10 E o pós-plantio Que é o 25-15 Foi isso que eu usei na cenoura E na cenoura eu não usei veneno nenhum A não ser um veneninho Que eu joguei lá pra formiga E mesmo assim Nem joguei na cenoura É uns granuladinhos Que você coloca onde a formiga Tá andando Pra poder parar de comer A folha da minha cenoura Que funcionou muito bem E não joguei veneno nenhum Aí aqui um abraço Pro Jailson Araújo Jailson tá com nós aí direto É serviço com força Esse é o nosso trabalho A gente gosta A gente faz o que gosta Exatamente Eu amo Tá na roça Já falei isso pra vocês Troquei o meu trabalho aí De Na TV Pra Nos bastidores da TV Pra trabalhar aqui na horta E com vocês aí No Youtube também Aí o Cícero aqui Pro Pedro Henrique Um abraço Mandei já pra todo mundo E o Silvano Você trabalha muito Que Deus abençoe Tamo juntos E o Silvano Vontade de trabalhar Que nunca faltou E se Deus quiser Nunca vai faltar E amo o que eu faço Ah Marcão Boa noite O Silvandir Silvandir tá com nós aí Direto também Boa noite Daqui a pouco Você vai ter que arrumar Um coelho Pra ajudar você A colher essa cenoura É bastante cenoura né E ó Eu tô com um projeto aí Da próxima vez Que eu plantar cenoura Não Porque quem plantou Foi uns amigos meus Aqui do lado também Eu ajudei um pouco também Mas ele joga raleando Eu vou pegar semente Por semente Plantar uma por uma Vai ser difícil Mas tem aí um projeto No futuro Da gente fazer isso E vou fazer Aí o Bruno Alexandre Parabéns pelo trabalho Amigo Deus abençoe Amém Tamo junto aí Adelaide Porto Acho que na outra vida Fui do campo Adoro o campo Apesar de ser da cidade Aí Foi o que eu acabei de falar Troquei o trabalho da cidade Pra vir pro campo e tal E tamo junto pessoal Ó Curte nossas redes sociais aí Arroba o Agronosso Tem o Agronosso No Youtube Tem o Agronosso No Instagram Tem o Agronosso No Facebook Tem o Agronosso No Twitter Tem o site do Agronosso O agrononosso.com.br E tudo Sou e jo Que toma conta E trabalho lá Sempre com o auxílio Do meu irmão Paulinho Um grande abraço Pro Paulinho Ulisses também E pra família toda Não pode esquecer de ninguém Valeu